Eu não faço parte do ENTE, eu sou funcionário das categorias do Fórum do Carção e nas minhas muitas horas não vagas eu sou desenvolvedor. Então eu estou trazendo para vocês aqui hoje para mostrar o que a gente viu em Volta Redonda em contato com o ENTE, nós conhecemos então o Língua Educacional e detectamos algumas coisas que poderiam ser feitas para facilitar a vida do usuário final. Dentre elas a questão de download de conteúdo, de programas em geral. Então a gente sabe que a realidade nossa não é banda larga. A gente sabe que mesmo o MEC querendo implantar a banda larga, que vai chegar, vai chegar, vai chegar, a gente sabe que esse 1 MEC de banda que está chegando aí, se dividir isso com os 10 computadores vai dar nada. Então o que acontece? A gente pegou e criou uma customização em cima do Língua Educacional 3.0 e acrescentou, como não tem muito tempo para ficar explicando tecnicamente o que foi feito, eu vou mostrar o que ele fez que é mais rápido. Então a gente acrescentou nessa instalação, programas que poderiam ser usados desde jardim, desde a criancinha pequenininha, até o cara que estava lá na faculdade, para o engenheiro, ou seja, dentro desse DVD que está disponível, ele tem programas para você trabalhar com criancinha, até o engenheiro. Se você quer trabalhar com vídeo, você já tem. Se você quer trabalhar com áudio, você tem. Se você quer programar, você tem. Se você quer simplesmente editar texto, você já tem. Então o DVD depois de descompactado, ele dá aproximadamente 10 GB de material. E o DVD compactado, a ISO, está dando 2.9. Ou seja, isso quer dizer que ainda cabe muita coisa dentro da ISO. Bom, então vocês vão reparar que basicamente... Basicamente vocês têm muito mais coisa acrescentada aqui do que o indiscacional comum, que vocês conhecem. Nós acrescentamos o OpenOffice 3.0 ao invés do 2.4. Eu vou abrir aqui para mostrar uma coisa interessante. Inclusive eu estava conversando com um colega ali agora. Ele já disse também que tinha descoberto isso de Roraima, que também já tinha conseguido acrescentar o pacote de CRIPARTS dentro do Líndice Vocacional, dentro do BROS. Então aqui a versão 3.0. O pacote de CRIPARTS, infelizmente, está escondido aqui. Você tem mais de 8.000 CRIPARTS inseridos dentro do DVD. Para quem conhece os CRIPARTS aí do OpenOffice? Alguém já mexeu? Legal. Bom, para os que já mexeram, é muito mais rápido do que o nosso concorrente lá pago. Por quê? Simplesmente, olha só. Você seleciona o seu CRIPARTS, arrasta e solta. Tenta fazer isso dentro do Word. Tenta fazer lá. Tenta fazer lá. Legal. Agora tenta fazer isso aqui. Olha só que legal. Tenta fazer isso. Se vocês conseguirem fazer isso três vezes dentro do Word, parabéns. Infelizmente, não faz. Bom, além disso, o nosso brinquedinho aqui, o nosso office novo, modificado. A gente também está preparado para trabalhar com o acordo ortográfico, que... Sérgio, só lembrando que uma vez instalados esses CRIPARTS aí, por exemplo, ele mostrou aí no WebOffice, mas automaticamente esse CRIPARTS, ele é adicionado tanto no CALP, quanto na impresso, tá? Isso. Estou fazendo isso. Isso. O pacote é instalado uma vez e agrega no pacote todo, tá bem? E quem quiser, gente, eu tenho aqui comigo no P-Drive esses CRIPARTS aí para adicionar aqui no nosso quadro técnico de Roraima lá, vencendo passo a passo como você agregar esses CRIPARTS. Que bom. Legal. Bom, então a gente já fez aqui também pensão no acordo ortográfico e o 2.4, infelizmente, não veio agregado. Então, é simples. Você simplesmente... Ele automaticamente já vai reconhecer. Ali ele marcou errado, mas é que esse notebook é da minha colega. É da minha colega ali. Então, ele deve ter desativado, tá? Mas isso aí é um mero detalhe. Então, já está preparado para o acordo ortográfico também. Então, não precisa se preocupar em instalar para o Gui instalar nada, que ele já vai reconhecer. Bom. Bom. Acrescentando os programas gráficos, os mais usados. GamePix, KIP. Blender. Só o Blender. Aqueles programas que você mostrou ali, eles estão no repositório ou foi criação própria? Qual programa? Não, aqueles que você disse. Esses que você acrescentou aí. Ah, não. E você acrescentou a mais. LPA. Tá, mas qual programa? Não. Os outros programas. Ah, sim, sim. Os programas estão no repositório oficial, está no repositório oficial do Ubuntu, tá? Está no repositório oficial, no caso, como a versão está em cima da versão hard, então, está 8.4, digamos assim, ele está lá no repositório oficial. Então, tem que adicionar lá no source of the list, lá, né? Sim, mas aí é um detalhe que eu ia falar mais para frente, da modificação, tá? Bom, esse aplicativo eles estão para download. Pode ser feito download. Que nós, igual eu disse no início, a questão é download. Então, já está agregado ao pacote, quando você instala o DVD, ele já está totalmente agregado. E configurado. Tá? Bom, então a gente colocou a parte gráfica também, bem completa. O pessoal que já viu aí um pouquinho está bem completo. A internet também, mesma coisa. A parte de jogos também, tá? Pegamos KDE Games, Gnome Games, está incluído. Colocou o X Galacta? O X Galacta? O X Galacta? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Tá? Bom, a parte de multimídia, tá? Como a gente está trabalhando com software livre, você não pode só falar assim, não, eu quero só K3B. Então, ali tem Braseiro, tem Gnome Baking, ou seja, você tem N aplicativos para trabalhar com multimídia. Entre eles, Gnome Live, alguém já deve ter ouvido falar do Gnome Live, Kino, DVD, você tem N aplicativos para trabalhar com a parte. Sérgio. Ah, nesse teu DVD, por exemplo, o Gs Trim, o Gs Trim já está entregado aí? Por exemplo, se eu for instalar uma máquina sem ser, vamos dizer assim, zerado, entendeu? o que eu preciso dos dispositivos de áudio. Já tem aí? Os codex? Os codex, o Dio? Já, né? Bem lembrado. Quando eu instalo esse DVD, eu já consigo rodar qualquer tipo de áudio existente, inclusive os proprietários, e qualquer tipo de vídeo existente, inclusive os proprietários. Todos os codex estão por isso. O drive da NVIDIA? Quando você coloca, ele detecta automaticamente isso já é baixo. Eu não agreguei porque ia dar incompatibilidade com as outras práticas. Mas já tem opção ele simplesmente pede você, baixa o drive e instala. Bom, a parte de configuração também está bem completa. E tem em ferramentas, inclusive o Italki. Alguém conhece o Italki? O Italki que é usado para controlar na sala de aula, você saber o que o aluno está fazendo, pode ser usado para isso, não pode ser usado para outras coisas. já está instalado também. O pessoal aí no a modificação ela já traz um servidor web um servidor, no caso Lampi, que já agrega MySQL, PHP e o próprio Apache. Ele não vem startado para não gastar memória. Então você tem um íconezinho lá em cima Iniciar Lampi e o Moodle. Então você clica ele automaticamente ativa o servidor. O servidor só vai ser ativado se você for usar. Não vai ficar comendo memória. E legal Pessoal do Moodle, né? Pessoal que queria ver o Moodle instalado. O DVD já instala tudo isso e te dá o Moodle pré-configurado para você. Ou seja, potencialmente cada máquina sua é um servidor web com o Moodle pré-instalado. Então você não tem mais que se preocupar com isso. Deixa eu só ignorar essa aqui. E aí você não tem mais que se preocupar. Como que eu instalo? Como é que eu faço para isso funcionar? Como é que eu configuro aquilo, configuro ali? Há um tempo atrás na lista ocorreu um trabalho de instalação do Moodle. Foi um trabalho excelente. Tivemos várias colaborações. Ricardo. Ricardo. O professor Ricardo não está aí hoje, né? Ele não está. Então ele criou um tutorial conseguiu instalar o Moodle depois de várias tentativas, tá? E aí nós temos esse é o nosso champ rodando, tá? E aqui eu vou rodar o Moodle. vai até aqui um só um minuto. Fala que o erro é do notebook da propriedade. pra quem não conhece, esse é o terminal, tá o tão temido terminal. Falei com ele, já. Fala com 10 segundos, né? Ele quer falar com os meninos, né? Bom, só pra vocês saberem o que eu estou fazendo aqui é restartando o servidor manualmente por algum motivo ali. Ele não startou lá em cima. Eu estou só restartando manualmente aqui. Mas qual a vantagem disso? Olha só. Como vocês viram ali, eu digitei três linhas. Quer dizer, não é uma coisa de outro mundo. Basta a gente saber aonde fazer e como fazer. E a grande vantagem da comunidade é essa. É que você tem esse suporte livre e com gente com disposição também pra dar esse suporte. Só um minutinho. Legal. Então, na verdade, o que aconteceu? A versão que está no laptop dela é mais antiga do que a que eu estou no CD. Então, algumas coisinhas não foram acertadas. Então, isso aí... Mas é coisa simples. Bom, o Moodle está comendo um pouquinho do lado porque a gente não perdeu tempo com o Fibral XO, é falta de tempo, tá? E o que acontece? O Moodle está instalado e com o administrador funcionando. Pronto, resolveu o problema. Você já tem o Moodle funcionando. Você pode modificar e criar da forma que você quiser em cima do Moodle. Também não é bicho de sete cabeças fazer isso. Bom, e a vantagem é você não ficar com a limpeza da máquina, tá? Então, você tem ele livre para você estartar a hora que quiser e desligar a hora que quiser também. Vou mostrar agora o gerador de vídeo para vocês. Esse sim foi feito em volta redonda a partir de uma necessidade do IITER na época de ter uma capacitação de vídeo usando o Movie Maker e a gente não tinha nada que fizesse uma coisa parecida dentro do Linux, dentro do software dele. Então, eu vou falar de forma bem rápida bem o que ele faz. Você tem uma sequência de fotos, digamos, o número de fotos que você quiser, não tem número. Você tem um áudio que você pode pegar onde você quiser e você quer que isso transforme em um vídeo e uma apresentação com efeitos, com várias animações e você quer fazer, mas de forma fácil. Então, o que faz? É simples. O programa em si é bem simples. É claro, eu não vou mostrar o resto. Ele tem N funções ali em cima nas abinhas. Ah, três na abinha. Ele tem N funções aqui. Problema de conversão de vídeo aí, olha lá. Dá só uma olhadinha. Dá só uma olhadinha. Então, se tinha problema de converter vídeo aí, gente, acabou. Tá ali. Você tem ali cinco mil opções. ou seja, você só tem que selecionar a origem e o destino e depois clicar no botãozinho e tchau. Acabou. Não faz mais nada. Você não precisa fazer uma linha de comando. Isso aqui é só para converter o vídeo. Bom, no áudio, a mesma coisa, usando o mesmo conceito da Rafael. É um painel que está desenvolvido em Commander que roda tanto em Inome e KDE independente. Bom, aqui é a mesma coisa com o áudio. Se tinha algum problema de converter áudio, acabou. E aqui a gente ainda colocou ainda algumas definições que às vezes você vai ver falar VCD. O que é VCD? Não faço ideia. Então, a gente tem definições ali do que quer. Tá? N coisas. Bom, aí eu volto aqui para o início. Volto só para o primeiro item aqui porque isso aí surgiu depois. Foi ideia da Giane que está sentadinha e eu acho que está quietinha mas ela é uma grande colaboradora e grande desenvolvedora também no sentido de quê? Ela olha e fala olha, podia acrescentar isso, podia colocar aquilo. Por quê? A gente que desenvolve às vezes não tem essa visão do usuário final. A gente pensa não, legal, executa. Pronto. E o usuário não, ele coloca ali um xizinho, coloca um negócio assim. Então, esse feedback a gente precisa para criar a coisa cada vez melhor. Bom, mas vamos lá. O gerador ele prepara, cadê? Ele prepara o vídeo, ele permite que você gere a ISO de DVD, tá? Com o menu, com aquela coisa toda e ainda permite que você grave essa ISO sem ter que digitar uma linha de código sem ter que abrir programa nenhum. Tá? Então aqui é bem simples, ó. Só uma demonstração simples. Clicou, ele dá uma informação, outra, e te pergunta aonde está a pasta que eu vou trabalhar. Você só aponta para ela dar um ok que ele comece a trabalhar, tá? O resultado final disso, o resultado final disso, eu não vou esperar o processo tudo acabar, vou cancelar, tá? hein, Sérgio, você baseou no Cineberra? Oi? O que o programa baseou? Não, na verdade, aqui é só Shell. tudo isso aqui é Shell, tá? Tudo Shell, não tem nenhum código em cima da Cineberra, tá? Tudo Shell mesmo. Conheço, conheço. A ideia aqui era criar uma coisa fácil, uma coisa que ninguém entendesse nada disso com dois cripezinhos e ele fizesse o trabalho todo, tá? Bom, então, o resultado final dessa brincadeirinha e dessas fotos. não, mas já tá no bebê, né? Não, que ele tá trazendo. E tem um pacote também, trouxe um pacote dentro. Então, já tá clica em mão e o jogador de... Bom, o resultado final é isso aí, é mais ou menos o que vocês estão vendo. Ele vai pegar as fotos, o áudio não vai sair porque eu tô desconectado do som, tá? Mas ele vai pegar as fotos, fazer uma contagem de tempo com o áudio, sincronizar tudo, tá? O mais importante é isso, que ele sincroniza o áudio com as imagens e logo depois ele coloca vários efeitos e você já tem o seu vídeo criado sem ter que fazer nada. Tá? Então, basicamente, a ideia é essa. Cada passagem de foto para foto ele muda o efeito e te dá um resultado final. Bom, para não perder mais tempo aqui no gerador. Eu vou trocar de sessão agora para vocês. aí, tem que trabalhar esse vídeo depois? Sim. Sim. Pode trabalhar.